Fala aí, irmãos! Eu sou o Prezi, dos canais diários do Prezi. Sou youtuber desde 2006, procurando trazer sempre material de conteúdo e gratuito aqui para o canal, né? Mas hoje eu estou aqui para conversarmos sobre um assunto diferente, né? Esse tal de botão do aplauso aí, esse tal de clube de membros ou clube de canais que muitos já conhecem e outros não. Pode ser algo que muitos não irão gostar, outros não se importam, outros gostam e aderem. É o famoso nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas esse clube de membros aqui, ele é diferente, porque você recebe algo em troca, né? É um tipo de colaborar, apoio ao canal, sem falar que além de ajudar, também é um grande incentivo para mim. Tica, sempre procurar fazer mais e mais com conteúdo, né? Incentivo nunca é demais, seja em likes, views, apoios, clube de membros, etc. Isso não muda no conteúdo do canal, jamais vou privar uns e beneficiar outros com vídeos diferentes para cada um ali. Nunca não! Os conteúdos sempre serão iguais para todos, como sempre foram e sempre serão. O que muda é alguns benefícios que serão criados e disponibilizados a mais para que se fizeram parte desse clube de membros. Como essa parte financeira é controlada pelo YouTube, traz mais segurança e facilidade para todos. Tem várias formas de fazer essa assinatura mensal. Até mesmo para quem não tem cartão de crédito, dá também. Basta você comprar aqueles gift cards da Google Play, que vêm de qualquer lugar aí. Aí você ativa aí no seu Google Play e cai com crédito lá para você usar. Aí você insere lá quanto quiser e depois vai batendo na mensalidade até zerar o crédito. Depois você coloca mais. É legal, né? Você vai ver as opções lá na hora de clicar em Seja Membro. É uma assinatura, tá? Ou seja, você pode cancelar a qualquer momento. Eu criei três níveis de assinatura, que é mais ou menos o padrão que a galera já está fazendo por aí, né? Viajante Recruta. Por R$ 6,99 mensais, é um valor muito básico, acessível a todos. Aqui você terá acesso a ícones personalizados ao lado dos seus comentários nos vídeos. Esses ícones, eles mudam de acordo com o tempo de inscrição. É legal, né? Tipo um ícone de novo membro e após um mês ele muda para esse aqui. Depois de dois meses, esse, seis meses, doze meses e o final de vinte e quatro meses no clube, que leva esse ícone top aqui, né? É tipo um emblema de fidelidade, né? Emojis exclusivos ao lado dos comentários nas lives, quando houver. Te destacando dos demais. Viajante Veterano. Por R$ 24,99 mensais, ele vai ter acesso aos benefícios do nível anterior, mas acesso antecipado aos novos vídeos, pelo menos 24 horas você vai ter acesso a esses vídeos antes de liberar no canal para os demais, né? Grupo Particular no WhatsApp. Comigo e com os demais membros para as dúvidas e assuntos relacionados. Aqui eu preciso fazer um adendo, tá? Esse acesso antecipado aí, que tá aí, ele tá em implementação pelo YouTube ainda, mas acredito que em breve eles irão ajeitar isso aí. Porque tem muitos canais grandes aí, já oferecendo isso aí, mas eu acredito que eles não estão oferecendo, entregando não. Nesse nível aqui, o que a galera mais quer é fazer parte do grupo do WhatsApp mesmo, né? Ali, e claro, muitos só vêm para colaborar também. Às vezes nem é para fazer parte do grupo, você é livre. E por último, o mais top, o Viajante Wanderluster. Aê, senhor! Por R$ 49,99 mensais, você vai ter acesso aos benefícios dos níveis anteriores, mas menção do seu nome em um vídeo por mês, ali de forma de agradecimento, participação e tal. Poderá sugerir vídeos que também irei te mencionar como autor da ideia. Não quer dizer que os não assinantes não podem sugerir aí, tá galera? Inclusive, eu já fiz isso. Mas se tiver várias sugestões aí, os pessoal do clube de membros terão essa prioridade aí. Menção do seu nome em um quadro de boas-vindas no meu story do Instagram e aqui do YouTube, onde todos terão acesso a esse quadro de boas-vindas e poderá se interagir ali com você também. Você pode achar isso bobo, mas cara, vocês não têm ideia de tanto de gente que dá valor a coisas assim. Depois que comecei a estudar, eu vi muito isso aí pela rede, mas a ideia é dar oportunidade a quem gosta e acha que meu trabalho merece um valor de apoio ali também, né? Serão inicialmente esses três níveis e seus benefícios. Não quer dizer que isso vire regra, ok pessoal? O próprio YouTube sugere isso aí, mas também está sempre mudando. Eu mesmo posso criar outros benefícios, tirar, mudar, isso com o tempo vai mudando ali, né? Vocês mesmos podem sugerir outros diferentes, mas inicialmente serão isso aqui. Basta conferir aí no botão aí, que dependente da sua linguagem aí vai estar join, seja membro, aderir. Outra coisa que você pode aderir e não querer participar, por exemplo, do grupo do WhatsApp, sujeira e vídeo, menção de nomes. Isso não é regra, não é obrigatório. Muita gente gosta mesmo é só de colaborar ali, ajudar mesmo, né? Apoiar. Não quer aparecer em nada. Ok, claro, por que não? Quando eu criar uma postagem exclusiva para membros, você será notificado sobre elas aqui na guia Comunidade em meu canal. Achei isso bem organizado. E por e-mail, a menos que você tenha optado por não receber mais e-mails do YouTube aí, né? Mas ativa lá. E olha que legal, se você se tornar membro durante uma transmissão ao vivo aqui no canal que eu estiver fazendo, uma mensagem de novo membro é destacada em verde, aparecerá no chat ao vivo e sua foto de perfil será fixada ali na parte superior ali por 5 minutos. Massa, né? Quanto às frequências do vídeo, é meio impossível dizer isso agora, por conta dessa situação do coronavírus no mundo aí, né? Crise na Europa. Agora em abril, mas não posso mais. Mas apesar disso, terei vídeos sim aí no canal, até eu sair em plano e jogar vídeos com mais frequência que pelo menos 3 vídeos semanais, como esse que já estão rolando aí da expedição aí até junho, eles terminam, né? Tá! E como eu faço para aderir e fazer parte desse clube de membros? É simples, basta clicar aqui, ó. Ao lado do botão inscreva-se tem o botão seja membro. O resto é intuitivo. O que me fez mudar de ideia em adotar essa ferramenta que o próprio YouTube disponibiliza e gerencia foram opiniões de alguns amigos aqui de Goiânia. Ó, por que você não ativa aquela opção lá do YouTube, de clube de membros e tal? Eu já colaboro com alguns canais e também iria gostar de colaborar com o seu. Gosto do seu trabalho, gosto dos conteúdos. Até mesmo com outros YouTubes que conversei também, né? Mesmo assim, ainda meio relutante, eu fui dar mais uma estudada. E por final, eu fui pedir a opinião dos meus próprios seguidores aí no canal. Claro, por que não? Vocês são a motivação disso tudo, né? Merecem ter essa participação numa decisão assim. Engraçado que tanto no Instagram como no YouTube, o pessoal foi bem decidido a um sim de uma grande maioria, né? Mais de 90% aí acham que eu devo ativar essa função. Não vê problema algum em ter ou não ter. Mesmo que não puder colaborar, não vê por que não ter essa opção para quem quer apoiar. Como eu disse, muita gente gosta de apoiar. Então, também meio que precisa ter essa opção aí, né? É bacana. E depois que você começa a estudar o assunto, a gente descobre cada coisa, né? Vocês não imaginam o tanto de gente que dá valor a um simples destaque nos comentários ali com os ícones. Mesmo até quem fica disputando os livros dos ícones aí de tantos meses que colaboram ou mesmo para mostrar para os outros quem é um apoiador. Fazer parte do grupo de WhatsApp particular ali, mais restrito também, né? Ter o nome mencionado no vídeo, enfim. Não vamos criticar, né? Estamos no século da modernidade, do virtual. O mundo evolui de várias formas querendo a gente aceite ou não. Goste ou não. Mas é legal. Quem aqui nunca gastou dinheiro na colheita feliz do Orkut que atira a primeira pedra, irmão? Continua. E era um apoio ao Orkut na época, né? A gente pagava, tinha os benefícios em troca, recebia diversão interativa ali. Era legal, dava para roubar dos amigos ali, né? Ninguém é obrigado, nem será. Mas eu agradeço muito pelo apoio. E como eu sempre disse, nada é tão gratificante quanto a conquista de um sonho com o esforço de um trabalho honesto. Sim, isso aqui também é assim. É igual aqueles caras na rua tocando, né? Na rua tocando ali com o chapéu no chão ganhando dinheiro ali. Qual o problema? Tipo, se não quer dar, é só assistir de graça. Mas em perdir e criticar quem apoia, aí não, né? É um trabalho honesto, como qualquer outro. Ah, já ia me esquecendo do botão aplaudir. É essa nova ferramenta do YouTube aí, que fica do lado do botão like, dislike aí. Ainda não está em todos os canais, mas no meu em alguns vídeos já aparece. Mas é uma outra forma de demonstrar apoio, se gostou do conteúdo. Seja no meu canal ou nos outros aí, tá aí também. Então é isso. Espero que tenha entendido aí. Claro, se puder também, seja um membro nesse clube. Isso me deixaria imensamente feliz e mais incentivado. Mas você já sendo inscrito no canal e dando likes aí, eu já fico imensamente feliz por isso. E já tem meu muito obrigado, hermanos. E bora rodar! E aí E aí Obrigado.